Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Fala, galera! Tamo aí nessa transição aí de ano novo, né? Vida nova, tchau ano velho, etc. É sempre bom falar de coisa nova. Então eu sou Eduardo Guerra, tô aqui com 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e vamos falar sobre futuro, certo? Então eu tô pra falar desse assunto aqui há um tempão já, tá? Não vou falar de nada específico, mas vou falar de uma tendência que tá aparecendo aí, né? Que são as plataformas digitais para jogos de tabuleiro, tá? Então assim, hoje em dia a gente já tem vários jogos de tabuleiro que funcionam integrados, né? Com aplicativos, né? Então a gente tem aí o Mansions of Madness, teve aí o Senhor dos Anéis que pegou uma carona aí no Mansions of Madness para... com uma mecânica parecida, né? A gente tem aí jogos que não tinham esse recurso, né? Como o Imperial Assault, o Descent, né? Que também incorporaram isso daí depois, né? A gente tem um jogo que eu pessoalmente gostei demais que é o Chronicles of Crime, né? Que o Pomper aí, inclusive tem um vídeo aí bem fresquinho aí no canal, já falei ele aqui nos 5 minutos também, tá? Só que assim, a integração entre o aplicativo e o mundo físico, né? Do jogo ali com as peças acaba sendo você, né? Então às vezes você tem que ir lá e dar um input, você tem que ir lá e dizer que o cara perdeu vida Você tem que ir lá e dizer que você está explorando aquilo lá, né? E às vezes, por exemplo, o jogo ele não sabe, né? Da sua rolagem, etc. Né? Então assim, no meu ponto de vista, essas plataformas, a proposta dela é justamente melhorar essa integração do jogo com o aplicativo, tá? Eu vejo muita gente aí falando, ah, sou contra, não é raiz e tudo mais, né? Mas assim, minha opinião, eu acho, primeiro, esse tipo de jogo não vai eliminar a existência do board game totalmente analógico que a gente conhece hoje, tá? Então isso daí pode virar um nicho dentro do nicho, mas não vai eliminar de forma alguma que já tem, então não tem o que ser contra, a favor, você vai continuar com o que você tem aí, né? E pode ser que outras pessoas gostem, né? Outra coisa interessante, pode ser que isso aí traga a galera do mundo, é... Do mundo ali digital, né? Aquela galera que às vezes tinha um certo preconceito, o cara joga um board game ali integrado, tudo tal, não sei o que, né? E aí ele, pô, peraí, existe esse mundo aí, né? E aí isso aí pode ser que traga bastante gente, não só pra plataforma, mas pro board game no geral, né? Coisas interessantes que eu vi, por exemplo, nesses aplicativos, muitas vezes você rola um dado e tem que dizer lá qual for o resultado, né? E aí, por exemplo, tem... Eu vi, se não me engano, naquele lá que vai sair junto com o Zombicide, né? E tal, da... Da Cool Mini Por exemplo, você joga um dado, o dado ele já computa o resultado lá, né? Então, por exemplo, também você tem o tabuleiro, ele rola em cima ali de uma plataforma e aí as bases dos personagens, o aplicativo já sabe o que é, né? No celular você já tem ali o dashboard, às vezes do personagem e tudo mais, pra controlar recursos e tudo mais Então, assim, vai automatizar uma série de coisas, né? Pode ser uma coisa bem interessante, né? Eu acho que talvez ainda falta, ainda tem muito chão aí, né? Pra ser uma coisa popular, pra ser uma coisa tal O que a gente vê aí é muito protótipo, é muita proposta Mas uma coisa é certa, não é só uma empresa ou uma pessoa que tá investindo nisso A gente vê, por exemplo, é o uso de realidade aumentada, né? Recursos aí digitais pra agregar no jogo de tabuleiro, tá? Eu, pelo menos a minha opinião, eu procuro ter a mente bem aberta, né? Curto bastante o jogo analógico, não acho que a plataforma vai de forma nenhuma substituir Mas também acho que pode ser um recurso interessante Já que esses jogos que tem aplicativo, vários deles eu gosto bastante Eu acho que tudo vai depender da implementação, né? De ser uma coisa que às vezes... Porque você tem um dashboard ali na mesa, não interessa ali se às vezes é um celular Ou se é uma folhinha O negócio é o jogo, a discussão, é a galera, né? Então acho que a questão é o jogo digital não fazer o cara ficar dentro da telinha Se isso daí mantiver a experiência, mantiver o clima ali do jogo de tabuleiro E facilitar, fazer uma coisa dinâmica, fazer uma coisa legal, divertida Eu acho que só tem a agregar Certo? Eu sei que isso aí é meio polêmico Deixa aí, taca aí nos comentários a sua opinião Que eu quero saber o que você pensa disso Você acha que essas plataformas digitais vêm pra agregar? Acha que vai ser um fiasco? Acha que vai desvirtuar o hobby? Manda aí, pode soltar o verbo, diga aí o que você acha Certo? Então um abração e até o próximo 5 Minutos de Guerra Transcrição e Legendas por Quintena Coelho